A frente desse hospital com as informações. Bom dia, galera. A frente desse hospital com as campanhas, o governo também achou que a enfermaria de campanha montada pelo Exército na área extrema do Instituto Refeita do Afinadir, também deve já funcionar a partir de amanhã. Sobre a adenda, você disse, por aquilo, na lista de prioridades de batalha do estado do Amazonas, dois funcionários do governo foram exonerados ontem, Ana, uma pessoa técnica da Casa Civil do Estado e a diretora do hospital, o fruto futuro da criança, que teria incluído, mas o servidor nessa lista. Ana Paula, é um absurdo, o atraso é um absurdo, né, Daniela? E ainda falando sobre a situação, aí no Amazonas, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o retiro de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde na crise do Amazonas. Com saber, o Fábio William Brasília, Fábio, bom dia, qual é que o ministro deve prestar o depoimento dele na Polícia Federal? Marca, tem um bicho na cozinha. Marca, tem um bicho na cozinha. Marca, tem um bicho na cozinha. Música O carro, em todos os sentidos, de oito turnos de veículos 2022, com 87 cavalos, de sete lugares, a oitava maravilha, de um lugar. O carro, em todos os sentidos, de oito turnos de veículos 2022, com 87 cavalos, de sete lugares, a oitava maravilha, de um lugar.